Aquilo que o governo quer fazer na RTP, que eu imagino que a TVI e a SIC possam concordar, é de uma gravidade tremenda, porque é uma mudança importante no regime comunicacional que nós temos no país. E eu só vejo dois destinos, ou dois objetivos, ou forçar uma privatização a prazo da RTP ou condená-la à irrelevância. A publicidade é uma fonte de receita pública, são receitas públicas. Nós não temos sequer a certeza, e eu julgo que aí as estações de televisão privada estão erradas, ao acharem que haverá uma transferência direta desses 20 milhões de euros... Sim, mas o próprio governo disse que a razão não era essa. Bom, então é pior. A razão é apenas asfixiar a RTP. E a RTP tem um papel determinante em assegurar a pluralidade política em Portugal.